Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. No vídeo de hoje falaremos sobre a controvérsia que começou com um apelo lançado por grandes personalidades da indústria e dos meios acadêmicos, que pedem o banimento completo da inteligência artificial das forças armadas. Mas até que ponto esse medo é real? A inteligência artificial representa de fato um risco? Não se esqueçam de conferir as novidades da loja. Todas as semanas encontrarão itens novos por lá, por isso estejam atentos. O link está aqui na descrição e também nos comentários. Em julho de 2015, mais de mil experts em inteligência artificial assinaram uma carta aberta, alertando para os riscos que a inteligência artificial representa nas forças armadas. A carta foi apresentada na Conferência Conjunta Internacional sobre a Inteligência Artificial em Buenos Aires. E foi assinada também por grandes personalidades da indústria e dos meios acadêmicos, como Elon Musk, proprietário da Tesla e da SpaceX. por Steve Wozniak, co-fundador da Apple e também pelo professor Stephen Hawking. Nessa carta, eles lembraram que a tecnologia da inteligência artificial chegou a um ponto em que o desenvolvimento de armas completamente autônomas está a poucos anos de distância, e que isso terá um impacto gigantesco sobre toda a indústria, abrindo uma porta muito perigosa. E há dois dias atrás, na edição 2017 da Conferência Internacional sobre a Inteligência Artificial, o apelo foi novamente lançado e novamente foi liderado por Elon Musk, que a divertiu mais uma vez para os riscos dessa tecnologia aplicada às armas. Na carta, o grupo destacou que armas 100% autônomas poderiam abrir caminho a conflitos ainda mais sangrentos do que os atuais, algo que afetará diretamente a população civil, principalmente nas zonas mais pobres do planeta. Por conta dessa e de outras pressões, as Nações Unidas iniciaram recentemente uma discussão formal sobre essas novas armas. com destaque para os drones, os blindados e canhões automáticos. Para esse grupo de empresários e cientistas, as armas autônomas devem ser incluídas na Convenção da ONU sobre certas armas convencionais, conhecida pela sigla em inglês CCW. A CCW, que entrou em vigor em 1983, proíbe uma série de armas não nucleares, não químicas e não biológicas, como por exemplo, minas terrestres, bombas incendiárias, e armas laser, que tem por objetivo cegar o inimigo. Como eles destacaram, toda tecnologia pode ser utilizada para o bem e para o mal, e a inteligência artificial não é diferente, com grandes temores de que venha a ser utilizada para industrializar e impersonalizar ainda mais a guerra. A ideia de robôs deslocando-se pelo campo de batalha, armados e capazes de decidir sozinhos os alvos a abater, já é uma realidade em alguns países, como as defesas navais de ponto, como por exemplo, o Falanques Civis, que quando operando em modo 100% autônomo, tem o poder para decidir que alvos devem ou não ser atacados, com base em variáveis como a velocidade e o vetor de aproximação. Para esse grupo liderado por Musk, a inteligência artificial deve ser utilizada apenas para auxiliar as tarefas dos militares no campo de batalha, através da detecção e análise de possíveis ameaças, identificação visual de criminosos ou terroristas, análise de grandes quantidades de dados captados da frente de combate, e dando dicas e orientações a equipes formadas por humanos, mas no final, a decisão sobre atirar ou não, deverá partir deles, dos humanos, e não da inteligência artificial. Já outros grupos defendem justamente o contrário, alegando que robôs no campo de batalha poderão poupar milhares de vidas de militares, e desde que a operação seja vigiada por equipes humanas, a segurança pode ser perfeitamente garantida. Não há dúvidas de que a presença de um certo nível de automação, é algo cada vez mais comum nas armas, com drones podendo decolar e pousar sozinhos, sem grande interação humana, e com sistemas de defesa antiaérea, detectando e classificando alvos, também de forma autônoma. Mas entre auxiliar ativamente o trabalho de equipes humanas, e ter permissão e licença para atirar e matar, vai uma grande distância. Eu sou plenamente a favor do uso alargado da tecnologia no campo de batalha, com câmeras de vigilância alertando soldados para ameaças iminentes, com micro drones analisando o campo de batalha, e auxiliando pequenos pelotões de soldados em situações difíceis, e com a inteligência artificial dando orientações para indivíduos, ou para grupos inteiros de soldados. Tarefas que ajudariam a salvar vidas e a evitar baixas, inclusive entre os civis apanhados no fogo cruzado. Mas confesso que ainda não me sinto confortável em entregar uma arma carregada e engatilhada para um robô, e dizer, toma, pode matar. Na minha opinião, apesar dos avanços, a tecnologia da inteligência artificial ainda é recente, e precisa ser muito mais amadurecida. A evolução tecnológica não para, e cada vez mais a indústria se aproxima da capacidade de construir armas realmente autônomas, algo visto como um gigantesco risco por alguns, enquanto que outros a encaram como uma forma de poupar vidas. Trata-se de uma discussão que, com certeza, ainda dará muito o que falar. Música Amém. Amém. Amém.